Algumas pessoas acreditam que não se... Vamos lá dar primeiro. Agora só pode deixar o telefone lá em cima um pouquinho. Dá-lhe lá. Você está na igreja, por favor. Querido e amado Pai, obrigado Senhor pelo seu amor e pelas suas misericórdias. Ao levar os nossos pensamentos para si, digamos, suplicar que nos possa, em primeiro lugar, dirigir as nossas mentes para que possamos entender a sua mensagem. Obrigado por mais um dia de vida, de saúde. E agora que vamos estudar uma mensagem dirigida para os casais, derrama sobre nós a unção do seu Santo Espírito para que possamos entender, praticar e viver essa mensagem. Tudo que peço e agradeço. em nome e por o amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora só foi... Obrigado. Obrigado.